Foi colocado dois telefones no Danf, referente ao cadastro de empresa e o CEP está correto, tem que olhar no cadastro de empresas. Quem pediu isso? Vamos entrar aqui no cadastro de empresas. Vou entrar em alteração. Então aqui eu tenho o telefone e o telefone dois. É só colocar aqui o telefone. Referente ao CEP, temos que entrar aqui e verificar se o CEP está correto aqui. Vamos gravar. E agora eu vou listar o Danf, vamos ver se vai sair os dois telefones. Sabe os dois telefones, caixa o S1 e a CEP só 1. É isso aí, até mais.